Bom dia, minha filha e meus lindos! Estou aqui passando o café Olha o seu de osso, pode ir para aguardar Mais um vlog para vocês aqui no canal Espero que vocês gostem Agora são 9h30 Olá, meu lindos! Eu estou vendo os sábios Estou vendo os sábios Olá, minha lindas Olá, meu lindos! Vamos lá Vamos lá Help! Vamos lá Ah! Quais mais! Quais, quais! Amém Música Gente, agora são 3h, deixa eu ver aqui, 3h48, tá o lava-louça com o João, o João me ajudou a lavar, né filho? Ele tá empurrado, é porque enxaguar ele não dá conta, aí eu falei assim, João, você não dá conta, meu amor, aí ele ficou empurrado, né? Mas quando você estiver grandão, você vai ajudar a mãe? Sim É porque a gente apia muito alta e molha muito, molha até eu, sabe? A pia daqui de casa é muito alta Aí eu falei pra ele assim, João, você não dá conta Aqui, ele ficou empurrado Mas tudo bem, né filho? Se a gente arranjasse um banquinho maior, porque a cadeirinha é menorzinha Oi? A gente botou a minha mãe Desculpa Mamãe Mamãe não danou com você, não Hoje eu ia dormir com a mamãe Eu falei, João, você não dá conta Gente, acabou a energia aqui A gente tá sem energia Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vai dormir? Uhum Glória a Jesus Amém Gente, as crianças de vocês dormem O João, tem dia que ele dorme, tem dia que ele não dorme Depende muito Olha ali pra vocês verem, ó Tava lavando roupas Ó E a nossa energia acabou Ai, que saco Agora fica só vendo, gente Vou colocar pra vocês Amanhã que vai ter energia Aí não vai ter sol Porque Olha o tempo de chuva De chuva Deixa eu clarear aqui a luz Escurecer Pra vocês verem melhor Assim Aí, olha aqui Olha essa nuvem Eu tô tomando Água de coco Tá meio aberto assim Porque eu vi que ele não tinha as coisas certas pra abrir Ah! Olha que ela vai cair Que eu vou segurar Prontão O João não gostou Você não gostou? Olha que tem, né? Pode pegar Gente, olha só Ana, vem no papai Vem 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 no papai Vem, show Vem no papai Mãe Vem no papai Vem no papai Vem no papai Vem no papai Ana, vem no papai Vem, show Ana, vem no colinho do papai Vem no colinho do papai Vem no colinho do papai Vem Vem Pinço Pinto Olha, mamãe Olha, olha lá na câmera Olha aqui, ó Elezinha, elezinha a cara do meu papai Não Olha aqui, ela fica louca Uma beijo pra você Mande beijo pra mãe Faz sim, ó Vem cá Vem cá Olha aqui, gente Ai, meu Deus Ih, você não quer eu não, filho Vem no papai Vem Vem O papai vai te pegar Vem 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 no papai Vem no papai Vem Não, que ele me ama Vem no meu papai Vem Vem no papai Dudu acordou Alô, Dudu Quer ver? A carinha dela de ver o Joãozinho Ai, Dudu Fala oi, João Dá um abraço nessa Você tá com sono, filha? Dá oi aqui O que é isso aqui? Ana, mas é o irmão Tadinho, mano Tadinho, mano Eu acho muito ruim Eu acho muito ruim Ela não gostou E você, filha? Foi o que? Vai gostar, né? O de custou, mamãe? Não custou? Vamos ver se ela vai gostar Ela come até pedra, né, filha? É, né Dá de novo Dá de novo pra ver se ela quer É, valeu no seu bobo Não, mamãe Tá bom, filha? Tá bom, filha Vai, filha Vai, filha Entrega pra ela Bebe, filha É gostoso Faz bem com a saúde Vale ser muito ruim, mãe É gostoso Filha Filha Ana Olha aqui o papai Parece que tá com zoa, né? Não, é porque Vou trocar a linha aqui Eu não queria me pegar O que foi? Amor aqui, ó O que foi? Não sabe, pessoal O que foi lá em cima do descrito Que a gente tá usando É esse aqui da Isababy Né, filha? E a fralda que estamos usando É uma da Evolution Essa aqui, ó Gente, vocês acreditam que a Ana já está usando a fralda G? Porque, assim, ela não é muito gorda Mas ela é bem compridinha Aí a fralda M tava vazando muito E de qualquer marca vazava O cocôzinho dela, sabe? Que ela fazia Xixi nem era tanto Mas o cocô Gente, olha os porcos Tudo aqui na porta Vem cá Tô embora Gente, vou mostrar pra vocês agora Eu passo o pano no chão Passei o pano no chão Só que eu acho que eu não vou passar cera hoje Porque a gente vai na casa da minha sogra Nós acabamos de conversar com o meu sogro Ele chamou nós pra ir pra lá Então eu não vou passar cera hoje Mas, gente, nossa É muito bom Porque já não precisa ficar lavando Aí eu posso estar passando pano todo dia E lavar Uma vez por semana Que é melhor E, nossa, fica bom, não fica? Mesmo só com o pano? Tem perigo não, né? Eu vou lá ligar, meu bem Prepara a garganta Ah, não, tô dormindo? Tá Eu vou ligar Ó Liga a luz aí da varanda Ok Deve ser, tá? Tá Gente, eu declaro Porque se tinha perigo É que tá desligado Não tem perigo não Agora a gente vai ligar pra ver Pegou! Você viu pegando fogo? Eu escutei O rio que tava pegando fogo lá Firmou o fio Esquentou, derreteu tudo Eu tava tomando banho Meu cabelo ficou até um pouco em creme E aí caiu a energia Mas isso aconteceu desde cedo Vocês lembram que eu falei que eu tava sem energia? Flash aqui que vocês não vão enxergar Aí Aí ficou picotando E aí quando aí foi o trem O trem desligou Eu tava com creme no cabelo Aí desligou que pegou fogo Segura ele do lado de cá Aconteceu? A minha esposa tava tomando banho Foi banho demorado Mentira, mentira E a máquina tava ligada E os fios derreteu Mas isso não é perigoso? Não É perigoso Se não tiver um disjuntor bom Ele E não desarmar Ele pode pegar fogo No fio Até dentro de casa Mas esse é problema na onde? Nos fios Esse é Fio fino Muito gasto Só eletricista Eu sei Sei que pegou fogo Jesus Filma aqui também Eu vou mandar a sopa dos meninos Porque a gente vai lá na casa Eu gosto de levar Minha roupinha Já tem muito tempo Que nós não vai na mesa Nos ossógras É, mas foi ontem só Ah, é Uma calça disso Porque vai que tá frio Então Porque vai que tá frio Uma touca Gente, mas Mas Explica pro pessoal aí Não tem perigo de acontecer de novo Explica Tem perigo de acontecer Muitas vezes isso Quando meu pai morava aqui Trocar os fios Os cabos Só que a gente não é Responsável por isso Tá? É, coisa simples Gente Lá O lugar lá É uma gambiarrinha Simples Trem mal feito Sabe? Tem que fazer um trem bem feito Ainda bem que o meu pai sabe Mais ou menos Entende um pouco Gambiarra é comigo Não é assim Não é tristista não Mas É porque A casa onde nós morávamos Lá em Uberaba Lembra? Lá Lá também pegou fogo Ele arrumou É porque Deixa eu explicar uma coisa Nós ligou pra Semig E eles Se a gente tivesse esperando Eles Estavam esperando até hoje Eles não vai, gente Não vai Eu sei que vocês vão falar Ah, tem uma letra Mas não vai, gente Não adianta Não vai Aí o Wilker Conseguiu arrumar lá E aqui O Wilker também Ele entende Ele sabe mais ou menos Ele não é ele Mas ele sabe Né, amor? É Aí ele já conseguiu arrumar E sabe qual que é o defeito Olha quem a cuidou Que ganha linda Na mão Quanto pensava que você estava Mimindo? Eu estou até Mimindo Agora eu acho Dez Porque Eu Lulei Eu toqueci Opa Tá linda Arrasou, amiga Jesus Olha que céu lindo Você quer escutar música? Eu não tenho música O celular está desligado Bebê Tá bonito o céu Olha lá Não dá pra ver Tá lindo demais Olha lá Tá claro Uma parte dele Tá claro E olha aqui do lado de cá Tá escurão Olha Tá muito escuro Aqui é o sol Se põe com o nome Eu sei Nossa, olha que lindo Meu Deus Meu Deus Que coisa linda Olha lá Divertido Divertido Olha aqui gente Do lado de cá Não dá nem pra ver nada De tão escuro Tá agora Olha que lindo Que está ali O céu Olha aí Ah, agora você fala Ué, você estava falando Por que você não fala De novo Que você não está falando Ah, porque as meninas Falam aqui Eu mandei o meu portão É pra derrubar Você sempre falou Brincelha Chuta o presencial Chuta o presencial Ah, então Fica também Fica pra mostrar Esse cara Fica aqui Isso aqui vai cair Todos os dias Dois Tô beada então Tem que mostrar só eu Você não acha que você se acha muito não? Não, porque as meninas Falam que eu sou bonitinha Ai meu Deus Você sabe Você podia criar um canal E pôr o nome De Zé Bonitinho Você se acha muito Bonita Você põe Zé Bonitinho É, Zé Bonitinho Como é que eu não vejo o canal? Quando eu cheguei Com ele que é a panela Oi, 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 oi 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 Tá cheia a casa Tá cheia a casa Quarteta aí Aqui ó Essa panela Com os coquicos Você tem É meu filho Meu filho Meu filho Meu primo Você vê Abre a minha Isso aqui é oi Isso aqui é oi Isso aqui é oi Isso aqui é oi Apresenta aqui Se ela é a luma da Yara Essa é a luma da Yara Sabe? Grava a luma da Yara Deixa eu falar que a luma da Yara Que ela não fuma Que ela não fuma Que ela não fuma Isso aqui é a navada Tudo bem Só não posso sorrir Só não posso sorrir Aqui a gente tem 15 dias Passar um sorriso Como graças Gente olha Olha aí Viu desviando Então você vai pular É balão É pluma Já quer Vamos Vamos Tudo pela casa da sogra Sai Oi Sebastião Olinda Da oitinho Solteira na praça Da oitinho Tudo bem? Prazer Esse aqui Esse aqui Esse aqui Você já conhece Esse aqui é o pai da Nara Esse aqui é o pai da Nara Esse aqui é o pai da Nara Bonitão, ó Solteiro Mas ele fica só na internet Viu? Esse aqui é meu Meu filho É muito amoroso Bonitinho Essa aqui é a Dundinha Foge não, Yara Aquela ali ela é meio vergonhosa Quando aí grava ela escolhida Olha aí, ó A namorada aqui Cara que a beleza da Nara Aqui o sonho dele Dá oi Coração Tá, oi 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 Esse é o tio do João Lucas Esse é o tio do João Lucas Meu Deus Meu Deus Olha o meu amigo Depois do eleição Eu não, é que eu sempre era quietinha Mas não sei se quebrar o pôs Fiquei só no quarto pra mostrar a Nara Dá oi 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 Tô com medo Gente, ó Tô aqui com o celular da minha prima E tem uma amiga dela Que tá conversando com ela Faz assim Eu Que ela é fã Ela é fã aqui do canal Aqui Aí, olha aqui pra você ver o que ela falou Ah, e aí? A Sara tá aí Sei que ela não me conhece e tal Mas mando um abraço pra ela Com muito carinho Gosto muito dela Uma pessoa simples, simpática, linda Uma mãe maravilhosa E também orgulhosa Isso é verdade Muito tímida Então, Monique, ó Um beijo Muito obrigada pelo carinho, ó A Nara me deu o recado Ela tá com medo, gente Muito obrigada pelo carinho Se Deus quiser um dia a gente vai se conhecer assim, tá? Tem muitas meninas lá da escola Sempre ela me fala A irmã dela também Os meus cunhados Sempre fala que tem meninas Que assistem meu canal na escola Aí eu tava planejando de um dia lá na escola E conhecer essas meninas Né? Aí você me ajuda nessa ideia Vê lá quem que segue meu canal Já pensou se eu for e não tiver ninguém? Ai! Que isso? Já me derrubando Vai sair embora agora, gente Que hora é só? Deixa eu ver 11h15 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 Ai, meu Deus Intatiaia Futebol Que isso? Eu adorava ver Gente, se tem uma coisa que eu gosto É ver futebol Ver não Que bosta Ouvir futebol pelo rádio Sou igual o véio Intatiaia Futebol Ai, meu Deus É sério É sério Vibrante Tchau 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 Tchau